Olá pessoal, aqui é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje a gente vai começar a discutir um pouco sobre a Guerra dos Trinta Anos. Então você que tem acompanhado o canal, tem gostado dos vídeos, deixa sua curtida aí e se inscreve também para estar acompanhando a gente. Bem pessoal, a Guerra dos Trinta Anos foi um conflito na Europa que durou de 1618 a 1648. No vídeo de hoje eu vou traçar um preâmbulo da situação europeia antes dessa guerra para a gente poder entender melhor os motivos que levaram para que ela acontecesse. Primeiramente a gente precisa pensar no protestantismo, na reforma protestante. No século XVI a gente teve o advento do protestantismo que começou quando Martinho Lutero pregou as suas teses na porta da igreja. Dali para frente começaram a surgir várias denominações de crenças religiosas chamadas protestantes. E aí a gente vai ter o luteranismo, a gente vai ter os chamados anabatistas, que eram várias crenças religiosas que tinham em comum a crença de que as pessoas deveriam ser batizadas apenas na fase adulta. A gente vai ter o zuíngrio, a gente vai ter o calvinismo, a gente vai ter os benonitas, o armenianismo que foi muito forte na Holanda, entre diversos outros. Quando a gente pensa em reforma protestante, a gente precisa pensar num aspecto político, porque a hegemonia da monarquia europeia estava citamente ligada à hegemonia da igreja católica. Então, quando se questiona o poderio da igreja católica, automaticamente você acaba tendo uma crítica também à hegemonia real. A gente tem que pensar que essa relação do surgimento do protestantismo não foi pacífica. A gente teve vários conflitos lá na Europa, vários deles sangrentos, resultaram em conflitos de terras, em conflitos de templos religiosos, em fatos de extrema violência, como a noite de São Bartolomeu, em que 10 mil protestantes franceses foram assassinados em uma única noite. A gente precisa pensar que havia um pensamento nessa época, que dizia que abaixo de uma coroa só poderia haver uma única religião. Ou seja, um reino não poderia ter mais de uma religião, porque isso era considerado um sinônimo de desentendimento social, de descontividade política. Então, a gente acabou tendo na Europa, ao longo do século XVI, alguns estados que se tornaram protestantes e outros que se mantiveram católicos. A França se manteve católica, a Espanha se manteve católica, sendo que a Espanha se tornou o principal país a apoiar a contrarreforma, que foi o movimento da igreja católica para criar o protestantismo. Mas a gente vai ter a Inglaterra, que se tornou anglicana, os países nórdicos, como a Suécia e a Dinamarca, que se tornaram protestantes. E a gente tem um caso específico e que foi determinante para a Guerra dos Trintanos, que foi a situação do Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico pode ser definido como uma entidade supra-real que englobava vários reinos principados e educados em um único império. Ou seja, a gente tem a figura do imperador e uma relação de suzerania com vários outros pequenos estados. Então, a Reforma Protestante no Império Germânico se deu da seguinte forma. Alguns principados, alguns reinos se tornaram protestantes e outros se mantiveram católicos. Então, abaixo do imperador do Império, que era o Império Católico, a gente teve outras unidades que se converteram para o protestantismo. E essa relação acabou desencadeando para conflitos que se tornaram estopim para a Guerra dos Trintanos. Quando a gente fala na Guerra dos Trintanos, a gente precisa pensar também na situação geopolítica da Europa. No século XVI, a principal nação europeia, a gente pode definir como sendo a Espanha. A Espanha se tornou uma grande potência marítima, ela conquistou a América, ela criou laços de comércio muito fortes também com o Oriente. E através da Espanha, então, começou a chegar tanto metais preciosos quanto as especiarias que abasteceram o restante da Europa. Junto a esse poderio econômico, a gente teve o fato também de que a Espanha se uniu com o Império Sacro-Germânico, através de casamentos reais. Então, a gente teve uma única coroa que abarcava o Império, o Sacro Império Romano-Germânico, a Espanha, alguns pedaços da Itália, como a Savoia, e também algumas áreas ali onde hoje estão a Holanda. Então, era uma unidade política extremamente forte, com um vasto território e com um poderio econômico muito forte. Entretanto, nesse mesmo século XVI, essa Casa de Habsburgo, que englobava a Espanha, englobava o Sacro Império Romano-Germânico, entrou em guerra com a França, que era dominada pela dinastia Valois, que é a chamada Guerra Valois-Rabsburgo. E durante essa guerra, a gente teve, em 1557, a Casa de Habsburgo entrando em falência. Ela decretou uma oratória, falou para seus credores que ela não tinha condições de pagar suas livras. Foi o primeiro caso de moratória de um Estado soberano da história. Isso foi um golpe muito forte nesse poderio desse Império, foi um golpe muito forte na economia europeia, de um modo geral, e juntamente a isso, a guerra com a França acabou desencadeando novamente na ruptura. A Espanha passou até a sua soberania e a Casa de Habsburgo passou até a sua. Então, a gente tem a chegada do século XVII com a Espanha, que era a grande potência, em declínio. Juntamente a isso, a gente começa a ter a França em ascensão. E essas disputas políticas entre esses dois países vão ser também fundamentais para o desencadear dessa guerra dos 30 anos. Um outro ponto que a gente precisa ter em mente é a situação de Portugal. Em 1580, o rei de Portugal, D. Sebastião, morreu na Batalha de Alcácerquib. E acabou havendo a ausência de herdeiros ao trono. E o trono de Portugal acabou sendo englobado pela Espanha, surgindo a União Ibérica. Então, essa relação Espanha-Portugal se tornou bastante delicada ao longo da guerra dos 30 anos. E foi ter consequências muito importantes para o desfecho dessa guerra. Um outro aspecto que a gente precisa pensar é a questão comercial e a questão territorial. Como eu falei no vídeo sobre a história do capitalismo, a Europa aos poucos foi tendo um desenvolvimento econômico e a criação de fortes laços mercantis entre os diversos estados. Um ponto principal para esses laços é o Mar Báltico, que é aquele mar que fica ao norte da Alemanha, da Polônia. O Báltico é estratégico para a economia europeia, porque através dele a gente vai ter a circulação de mercadoria entre diversas nações. Holanda, Inglaterra, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Rússia, Polônia, Império Germânico. Então, dominar essa região significa dominar o comércio. Quem deter o controle sobre o trânsito de navios no Mar Báltico vai conseguir controlar o comércio europeu. Então, a disputa por essa hegemonia do comércio ao longo do Báltico foi um outro elemento fundamental para o desenrolar da Guerra dos 30 anos. A gente pode citar também algumas disputas territoriais. O caso que eu cito aqui é a disputa pela região da Osácia, que fica na divisa entre França e Alemanha. Ou seja, a disputa por essa região territorial acabou sendo um dos elementos da Guerra dos 30 anos. Vale lembrar que a região da Osácia foi um dos pontos de conflito da Primeira Guerra Mundial e só foi se solucionar com o fim da Segunda Guerra Mundial, quando ela foi definitivamente considerada parte do território francês. Um último aspecto que eu queria colocar sobre a questão da Guerra dos 30 anos foi a inovação militar. Ao longo do século XVI, a gente teve o advento das armas de fogo e isso colocou várias técnicas militares antigas em desuso e forçou a criação de novas táticas militares. Então, a Guerra dos 30 anos foi caracterizada por uma inovação nas artes bélicas. A gente pode pensar, por exemplo, na introdução do arcabuz, a introdução do canhão, que eram novidades, principalmente num conflito de grande porte com a Guerra dos 30 anos. A gente também teve inovações no desenvolvimento naval. A melhoria em questões náuticas levou a novas técnicas de guerra. E a gente tem que pensar que a Guerra dos 30 anos, por ser uma disputa também por territórios marítimos, pelo controle marítimo do Báltico, teve nessas guerras marinhas um elemento extremamente importante. Então, do ponto de vista militar, a Guerra dos 30 anos, ela trouxe uma série de inovações nesse fazer militar e que foi também preponderante para essa mudança em toda a geopolítica que essa guerra trouxe. Então, pessoal, eu coloquei aqui alguns dos pontos que são importantes para o estopim da Guerra dos 30 anos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no comentário para a gente discutir. E no próximo vídeo eu vou falar mais sobre a Guerra dos 30 anos em si. Então, eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado.